É isso aí minha gente, vamos que vamos, bom dia, bom dia, bom dia, vamos que vamos Hoje, 8 de março, sexta-feira do ano de 2024, é ou não é? Se comemora o dia internacional das mulheres É isso aí mulherada, a todas vocês aí, um feliz dia das mulheres, viu? Diretamente aqui da roça, nesse estado maravilhoso de Minas Gerais Próximo aqui a cidade de Águas Formosas, a todas vocês um feliz dia das mulheres E olha só que maravilha, ó Aqui em casa, aqui tá cheio dessas abelhinhas já tá aí, elas tão fazendo o meu aqui na caixa, ó que maravilha É isso aí minha gente, coisas da roça, bonito demais Vamos que vamos, viu? Forte abraço a todos vocês aí Agora eu vou ali trabalhar um pouco, valeu minha gente, forte abraço Vamos que vamos, dia lindo hoje, vamos que vamos